Mais uma, cada vez comigo, vai! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Bora ver essa mochada, balançando! E se eu morro, vou ser graças pra vocês, hein? Vem curtir assim, amor, ó! Sábado no forró Eu comecei a tocar E passou uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado no forró Mas eu comecei a tocar E passou uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E esse é o repertório do show de Lourinho, você é caso Bebe pra sua cidade Número para contato 99943027 Vem! Sábado no forró O Lourinho começou a tocar E passou uma menina mais linda Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Você vai se apaixonar Contatos para show 9198 9188 Ligue, é, e contata esse show Pra sua cidade Manda um abraço dos precios A todos os produtores das FMS Que divulgam o Lourinho dos teclados Valeu! Obrigado! Mais um sucesso pra vocês dançarem Lourinho dos teclados São os dez Só mulherada cantando comigo assim Lourinho dos teclados Vamos chegar aí pra sol do fundão também Balançando e gostoso, viu? Solta a voz e canta comigo assim, vem! Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando Ela ficou dançando só E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando Ela requebrando Ela subia na cadeira E com a saia bem curtinha E requebrando e rebolando E mostrando a calcinha Ela subia na cadeira E com a saia bem curtinha E com a saia bem curtinha E requebrando e rebolando E mostrando a calcinha E eu só, só olhando Ela requebrando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando Desce, desce, desce piriguete Ela tá se achando Desce, desce, desce piriguete E eu só babando Tiro o pé, se o meu chão, moçada Vem ganhando, colorindo, séculos, alguém vai se ver Ô galera! Obrigado a toda a galera da mídia que vem É, tá naquela ponte total, alorando os teclados, hein? Agora vem olhando bem gostoso assim comigo, como é que é? Diz! E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando Desce, desce, desce piriguete Desce, desce, desce piriguete Ela tá se achando Desce, desce, desce piriguete Desce, desce, desce periquete Desce, desce, desce periquete E eu só babando Agora vem mexendo assim, vai, 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 vai Eita, swingreira gostosa Agora as gatinhas vem quebrando bem com os doce Vai, 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 vai Beijão a todos vocês, hein Mais sucesso Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Quer ir mais eu? Vamos, tô saindo agora E no rezinho da sacanagem eu já vou me embora Quer ir mais eu? Vamos, tô saindo agora E no rezinho da sacanagem eu já vou me embora Quer ir mais eu? Vamos, tô saindo agora E no rezinho da sacanagem eu já vou me embora Quer ir mais eu? Vamos, tô saindo agora E no rezinho da sacanagem eu já vou me embora Eu sou caba raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga é minha cena, nasci pra rapariga A festa só fica boa quando chega rapariga E no corro da rapariga todo mundo vai dançar Quer ir mais eu? Vamos, tô saindo agora E no rezinho da sacanagem eu já vou me embora Quer ir mais eu? Vamos, tô saindo agora E no rezinho da sacanagem eu já vou me embora Ou quando a festa tá boa os homens vivem bebendo Tem rapariga doidona, tem rapariga bebendo Tem rapariga assanhada, tem rapariga querem Tem rapariga doidinha pra se agarrar Tem rapariga chorando, tem rapariga chorando E no corro da rapariga todo mundo vai dançar Quer ir mais eu? Vamos, tô saindo agora E no rezinho da sacanagem eu já vou me embora Quer ir mais eu? Vamos, tô saindo agora E no rezinho da sacanagem eu já vou me embora Quer ir mais eu? Vamos, tô saindo agora E no rezinho da sacanagem eu já vou me embora Quer ir mais eu? Vamos, tô saindo agora E no rezinho da sacanagem eu já vou me embora Eu sou capa raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga é minha sina, nasci pra rapariga A festa só fica boa quando chega rapariguinho por roda Rapariga todo mundo vai dançar, quer ir mais eu? Vamos, tô saindo agora, vir no trenzinho da sacanagem e eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamos, vamos, tô saindo agora, vir no trenzinho da sacanagem e eu já vou embora Ou quando a festa tá boa, os homens vivem bebendo Tem rapariga doidona, tem rapariga bebendo Tem rapariga assanhada, tem rapariga querendo Tem rapariga doidinha pra se agarrar Tem rapariga chorando, tem rapariga chorando E no forró da rapariga todo mundo vai dançar, quer ir mais eu? Vamos, tô saindo agora, vir no trenzinho da sacanagem e eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamos, vamos, tô saindo agora, vir no trenzinho da sacanagem e eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamos, vamos, tô saindo agora, vir no trenzinho da sacanagem e eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamos, vamos, tô saindo agora, vir no trenzinho da sacanagem e eu já vou embora É mais sucesso, ao vivo Sempre quando chega em casa, ela já me espera no portão Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensível, quer adivinhar onde foi que andei Se eu falo não acredita, mas se eu não falo, já me compliquei Eu vivo dizendo a ela, que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho outro harem É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante coisas de vítimas Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Eu vivo dizendo a ela, que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho outro harem É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante coisas de vítimas Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Mais sucesso pra você se apaixonar É lourinho ao vivo, hein? Uh! É, é só você O grande amor Da minha vida É, é com você Eu vou viver essa paixão enlouquecida É, minha paixão Me diz agora como acalmar meu coração É, doce ilusão Que foi embora e me deixou na solidão Só você é minha fonte de prazer Só você é minha fonte de prazer, menina Eu não vivo sem você Sem você eu não sou nada Eu não sei viver, menina Volte logo, meu amor Me dá prazer Vai, balança É, é só você Eu vou viver essa paixão enlouquecida É, é com você Eu vou viver essa paixão enlouquecida É, é minha paixão É, é minha paixão Me diz agora como acalmar meu coração É, é doce ilusão Que foi embora E foi embora e me deixou na solidão Só você é minha fonte de prazer, menina Ah, não vivo sem você Sem você eu não sou nada Eu não sei viver, menina Volte logo, meu amor Me dá prazer Ei, balança Sucesso Versão, movendo os teclados, vai Já me cansei de esperar Venha logo, vem me amar Sofro demais se não voltar A minha vida é só chorar Já sofreu tanto por você Agora chegou sua vez De dizer que ainda me amar Venha logo aos braços meus Me dizias quando me dizias Me dizias que eu era tudo para ti Mentias e me iludias Mentias e me iludias Meludias quando me dizias Te amo Já sofri tanto por você Agora chegou sua vez Agora chegou sua vez Te dizer que ainda me ama Venha logo aos braços meus Teus irmãos É pra se apaixonar Floriu você claro 998 988 Já sofri tanto por você Já sofri tanto por você Já sofri tanto por você Agora chegou sua vez De dizer que ainda me ama De dizer que ainda me ama Venha logo aos braços meus Mentias quando me dizias Me dizias que eu era tudo para ti Mentias e me iludias Meludias quando me dizias Te amo Sucesso! É dourinho dos teclados ao vivo pra vocês Volume 1 Menina vou te dar um beijo louco Louco, louco, louco de amor Menina vou te dar um beijo louco Louco, louco, louco de amor Louco, louco, louco de amor Louco, louco de amor Louco, louco de amor Louco, louco de amor Arrocha, galera! Fazer amor com você, meu bem, me deixa louco, não tem pra ninguém Fazer amor com você, meu bem, me deixa louco, não tem pra ninguém Se bora que é sucesso ao vivo É só você quem me satisfaz, vem comigo, eu quero mais Ah, ah, que eu quero mais Ah, 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 que eu quero mais Ah, ah, que eu quero mais Ah, 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 que eu quero mais E o número para contato é 9198-988, moriu nos teclas Eu quero amor a toda hora Porque vou te amar até umas horas Eu quero amor a toda hora Porque vou te amar até umas horas Ah, ah, até umas horas Ah, 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 até umas horas Ah, 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 até umas horas Ah, 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 até umas horas Rasga! Mais sucesso que isso! O que eu sinto por você é paixão E eu não posso esquecer Não sei porquê Ela não quer mais me amar Ou será que já tem Outro alguém no meu lugar? Meu amor! É sucesso ao vivo É lourinho dos teclados Volume 1 É sucesso ao vivo aí De meu amigo Agrimério Segura aí, meu rei! É demais O que eu sinto por você É paixão Eu não posso esquecer Não sei porquê Você não quer mais me amar Ou será que já tem Outro alguém no meu lugar? Meu amor É mais sucesso ao vivo É lourinho dos teclados Sou Um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais E nunca mais Será esquecida E aí? Se você quiser me ama agora Só agora nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora nunca mais Nunca mais Nunca mais Balança Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais Um minuto Junto Quem sabe vai cantar comigo agora Vai Se você quiser me ama agora Só agora nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora nunca mais Nunca mais Se você quiser me ama agora Só agora nunca mais Nunca mais Nunca mais Se você quiser me beijar agora Só agora nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vai de ladinho Vem de ladinho Joga comigo assim vai E o movimento Todo mundo vai fazendo E o movimento E o movimento E o movimento Joga moça Vai de ladinho Vem de ladinho Comigo assim vai Vem de ladinho Até o chão Comigo assim vem Chão Chão Todo mundo vai no chão Chão Todo mundo vai no chão Chão Je Todo mundo vai no chão Chão Joga pra cima Moça Nordeste e turismo, passagens para São Paulo, meu amigo Jorge E também Sérgio Maracano presença, obrigado pela presença, viu? Vai de ladinho, de didinho, de didinho, quero ouvir Vem aqui galera, vem Vem de ladinho, de didinho, de didinho, de didinho, de E o movimento assim comigo, vai E o movimento, e o movimento, o movimento, todo mundo vai fazendo E o movimento, e o movimento, e o movimento Bora balançando moçada Vai de ladinho, de didinho, de didinho, de didinho, de A mulher anda comigo assim bem gostoso, vai Vem de ladinho, de didinho, de didinho, de didinho, de Agora moçada desce até o chão, vai, vai Chão, chão, todo mundo vai no chão, 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 todo mundo vai no chão Chão, chão, todo mundo vai no chão, chão Olha quebra-vena meu patrão Abraço tão especial a toda a galera aí dos paredões E só divulgando o lourinho dos teclados Só as meninas, só as meninas, comigo assim, vai Vem, vai de ladinho, de didinho, de didinho Quebra, vai, meia gostoso, vacila aí Vem, oi, vem de ladinho, de didinho, de didinho, de didinho E o movimento, e o movimento, e o movimento, o movimento Todo mundo vai fazendo, e o movimento, e o movimento E o movimento, e o movimento, todo mundo vai fazendo Vai de ladinho, de didinho, de didinho, de didinho, de didinho Comigo assim mais uma vez Vem, vem de ladinho, de didinho, de didinho, de didinho Mais uma vez, acendo até o chão, todo mundo assim, vem Chão, chão, todo mundo vai no chão Chão, chão, todo mundo vai no chão Chão, chão, todo mundo vai no chão Chão, olha a quebradeira, meu patrão Você é meu irmãozinho do carro de som, é É você mesmo, obrigado pela carona que você me dá aí no seu carrão É 9198, é 9188, é show! É isso aí